Eita! Caiu no cocô! Ah, o meu donut caiu no cocô! Já sei! Eu vou dar pra Alicia! O quê? Tadinha! Olha, Alicia! O donut que eu trouxe pra você comer! Obrigado, papai! De nada! Pensando bem, eu vou dar pro Guilherme comer! O quê? Tadinho! Guilherme, olha o que eu trouxe pra você! Eu gosto muito de donut, mas pensando bem, eu vou dar pra meu pai! O feitice virou contra o feiticeiro! Ele gosta mais do que eu! Faz pra você! Ah, eu adoro donut! Eita! 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 Tchau, tchau.